Bom dia e boa tarde a todos. Hoje iremos dar início ao segundo dia do primeiro encontro a Luz ao Brasileiro de Geografias. Hoje teremos a apresentação da mesa 3 com o título de Gênero e Sexualizado, sendo composta pela professora Eduarda Ferreira, Margarida Queiroz e Caroline e Maria. No final haverá tempo para responder algumas perguntas e algumas dúvidas que possam surgir, que podem escrevendo no chat. Daremos início com a palestra da professora Eduarda Ferreira, que é investigadora integrada no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, na nova EPS, com formação em Psicologia Educacional, mestrado em Gestão de Sistemas de E-Learning e PHD, em Geografia Humana. A professora vai apresentar a palestra de Geografias Lésbicas, Gênero, Sexualidade e Espaço. Seja bem-vinda, professora Eduarda Ferreira. Muito obrigada. Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi feito de participar nestes encontros que eu considero extremamente importantes, realmente. É uma belíssima iniciativa e ser assim esta parceria também com pessoas de vários países, acho que é extremamente enriquecedor. Para todo o desafio que me foi feito, exatamente, falar sobre as geografias lésbicas, em uma área onde eu tenho feito alguma investigação, irei partilhar convosco algumas das ideias e depois gostaria também de debater convosco com as vossas ideias para podermos, em conjunto, aprender mais, que acho que é sempre o mais importante nestes eventos. Eu vou partilhar o meu ecrã, espero que isto funcione, vamos lá ver. Gostava só de saber, estou a partilhar bem? Está tudo bem? Não sei se me poderiam dizer... Sim, estamos a ver, estamos a ver. Ah, ok, obrigada, pois, isso é que agora estou eu a ver aqui a apresentação, portanto é mais difícil. Antes de mais, dizer que esta questão do género, sexualidade e espaço é um tema extremamente importante na minha investigação e tem sido também alvo da investigação há muitos anos já, principalmente em países anglófonos, mas agora também em Portugal e Brasil e outros países tem havido cada vez mais investigação nesta área, não é? Mas esta ideia de base que é fundamental, que é esta relação do espaço com as identidades sociais. Isto é a ideia de base central, fundamental, que de facto o espaço produz e reproduz a diversidade, a complexidade das identidades sociais, tendo em conta toda a interseccionalidade das várias dimensões, género, sexualidade, etnicidade, graça, idade, classe, mas esta é uma ideia de base que qualquer geógrafa ou geógrafo tem bem claro dentro de si. E obviamente que, tendo em conta esta relação de produção e reprodução das identidades sociais em função do espaço, quer dizer que o espaço também produz e reproduz as próprias relações de poder. E por isso esta questão da interseccionalidade, isto é, das várias dimensões que todas as identidades sociais têm, reflete-se nessas dimensões espaciais, na forma como o espaço permite ou não permite a visibilidade de algumas das dimensões das nossas identidades, não é? E portanto podemos dizer que algumas são realçadas em determinado espaço e outras são invisibilidades. E ao falarmos nisso, acho que claramente percebemos que as questões género estão presentes. Não só as questões género, como a da cor da pele, as questões socioeconómicas, todas as dimensões das identidades sociais estão aqui presentes e também as dimensões relacionadas com a sexualidade. E são dispensados, e vou-me focar especificamente na questão das identidades sexuais. Nas dimensões espaciais das identidades sexuais nós temos aqui alguns exemplos de como é que é como é que é feita esta relação entre espaço e identidades sociais. Por exemplo, é comum em várias cidades, em vários países existir a identificação das zonas chamadas LGBT friendly. Zonas que à partida as pessoas sentem e sabem que são mais seguras ou porque têm o maior número de pessoas que se auto-identificam como LGBT ou enfim, porque elas próprias também se anunciam como sendo e nós temos claramente zonas das cidades que se identificam desta forma. Portanto, aqui está já uma relação com o espaço. Outra forma muito interessante é desta relação, outra expressão desta relação entre espaço e identidades sexuais é, por exemplo, o facto de se alguém frequentar um determinado espaço identificado como LGBT friendly, essa pessoa pode ser lida, pode ser entendida também ela própria como LGBT. É interessante esta relação da produção e reprodução das identidades. Estão a ver? Outro exemplo também, que é presente para todos nós e que conhecemos claramente, foi a questão das Marchas do Orgulho, que as Marchas do Orgulho LGBT e Q, que fazem questão de ocupar o espaço público numa clara afirmação da visibilidade das sexualidades não normativas e, portanto, é muito importante exatamente a ocupação do espaço público, da visibilidade pública às sexualidades não normativas. E, finalmente, outro exemplo da forte componente espacial das identidades sexuais é esta realidade. na vida de qualquer pessoa não heterossexual, não cisgender, não cisgênero, digamos, o assumir da orientação sexual só em determinados espaços. É muito estudado e vivenciado por várias pessoas que, basicamente na academia, existem várias investigações nesta área, que claramente identificam esta realidade na vida das pessoas não heterossexuais, que é só assumir a orientação sexual em determinados espaços, espaços que se sintam mais seguras para o fazer, não é? E agora vou-me focar particularmente, embora se utilizes este termo LGBTI, agora já utilizas a LGBTIQ+, enfim, é um termo chamado umbrela, portanto, o chapéu, o chapéu que cobre uma série de diversidades. E eu vou-me focar agora nas questões específicas da orientação sexual, não tanto a questão de identidade de género, de intersexo ou das características sexuais. Vou-me focar essencialmente na orientação sexual porque tem um aspecto muito particular relativamente às questões de discriminação, que é a possibilidade de invisibilidade. Não é possível tornar visível ou invisível a orientação sexual, não é uma característica visível, ela torna-se visível pelos meus atos, pelos meus comportamentos ou pelas minhas palavras, não é? E esta possibilidade, e tendo em conta que vivemos num contexto em que existe uma grande heteronormatividade de espaços públicos, isto é, a questão, a heterossexualidade é valorizada, é incentivada até nos espaços públicos, e a não heterossexualidade, mas neste caso é de alguma forma ainda discriminada e sujeita a reações negativas em muitos contextos, leva a que exista, por parte de pessoas não heterossexuais, uma consciência e autocontrolo dos seus comportamentos, não é? O que leva, claramente, a um sentimento de não pertença e desconforto. Portanto, esta possibilidade, poderíamos pensar até, de uma forma, enfim, contra-corrente, que isto até seria uma vantagem. Eu posso ser discriminada pela minha orientação sexual, mas eu posso mantê-la invisível, logo eu posso me defender. Não, isto ainda é uma maior discriminação. Este empurrar as pessoas para a invisibilidade é, de uma forma de discriminação, extremamente forte e penalizadora para a qualidade de vida das várias pessoas que não heterossexuais, enfim, têm essa realidade. E eu gostaria de partilhar convosco, só para termos noção da dimensão desta questão da não visibilidade, da possibilidade da invisibilidade na orientação sexual, um inquérito que foi feito em 2019, há pouco tempo, a nível da União Europeia, uma das zonas do mundo onde existe maior legislação completamente que favorece, que protege as questões não heterossexuais, as questões LGBT e Q em geral, portanto, e Portugal também, temos um conjunto de legislação extremamente interessante que defende os direitos das pessoas LGBT e Q, no entanto, nós temos esta realidade em 2019, que não está pouquíssimo tempo, de que só 3, em Portugal, 3% e 5% na Europa, pessoas é que dizem que têm uma postura de visibilidade na escola, não é? E a grande maioria, a maioria, a maioria, a dizer não visível ou seletivamente visível. Seletivamente visível quer dizer que eu só sou visível, só digo, só falo, só mostro, sou o coming out, sou a fazer o coming out para algumas pessoas particulares com quem eu me sinto mais segura. No trabalho já aumenta mais a porcentagem de pessoas com maior visibilidade, no entanto, temos aqui também a considerar que na escola normalmente temos a ver com a adolescência, a juventude e o trabalho já temos com pessoas mais adultas e com o trabalho interior também a nível da sua própria identidade, mas mesmo assim vejam a baixa porcentagem de pessoas que se sentem seguras para ter uma postura de visibilidade no trabalho. Só para ter ideia desta questão da relação com os espaços e identidades sexuais, mesmo num contexto que legalmente as protege e num contexto político que defenda ativamente os seus direitos. E, no entanto, é esta a realidade ainda. E agora um outro exemplo muito específico que é o andar de mãos dadas. E não estamos a falar de andar aos beijos ou o tipo de comportamentos afetivos mais expressivos, estamos a falar de dar as mãos a alguém do mesmo sexo na rua. e vejam que as pessoas que nunca evitaram isso são poucas, também 14% em Portugal, 18% em Portugal, 14% na União Europeia, mas em geral, mas, quer dizer, e o número de pessoas que sempre, ou que às vezes, realmente têm esse evitar dar as mãos. Isto só para ter a noção de que, de facto, existe uma grande pressão para a invisibilidade, não é? E nós sabemos que, muitas vezes, os comportamentos em pessoas do mesmo sexo são identificados como excepcionistas, este tipo de afirmações, ninguém tem nada a ver com o que se passa no quarto de cada uma, podem ser o que quiserem, fazer o que quiserem, mas não têm que mostrar a toda a gente. E perceber que, quando se fala de orientação sexual, parece que é algo que pertence à esfera de privado, ficar escondido. No entanto, só quando falamos das questões relacionadas com a homossexualidade. Porque, quando falo da heterossexualidade, esta fronteira entre público e privado não é tão clara. Não se diz um casal de jovens ou de adultos de sexo diferente, cada um dos lados na rua, que estão a ser excepcionistas, de tudo, não é? E, portanto, nós sabemos que, realmente, uma das formas de discriminação social mais comum é a forte pressão da sociedade para confinar e esconder os comportamentos afetivos entre pessoas do mesmo sexo dentro de espaços privados. E, obviamente, isto leva a uma constante auto-vigilância das pessoas não heterossexuais e que, obviamente, esta constante auto-vigilância dos nossos comportamentos tem efeitos negativos na qualidade de vida e originar-se a sentimentos, distanciamentos, conforto e não pertença. E percebermos esta lógica, este ciclo de invisibilidade, que é esta invisibilidade das sexualidades LGBT, é, ao mesmo tempo, uma consequência, mas também uma causa de desigualdades. Este tal ciclo de invisibilidade que se fala, nós temos um contexto, portanto, que a discriminação em função da organização sexual está presente nos espaços públicos, a forma como está organizado, porque existem reações negativas perante as expressões públicas de afeto, em pessoas do mesmo sexo, ou qualquer, assumir da sua organização sexual não heterossexual, não normativa. Desculpem lá. Ora bem, este contexto de discriminação social limita as demonstrações públicas de afeto em pessoas do mesmo sexo, que, por sua vez, esta invisibilidade das demonstrações públicas de afeto acentua as desigualdades e a discriminação em função da organização sexual, que vai alimentar essa própria discriminação. Então estamos aqui num ciclo difícil, difícil de quebrar, não é? E esta relação entre espaço e identidades sexuais tem muito sido estudada na geografia das sexualidades. Existe, aliás, já há uns anos, que faço parte também de uma comissão organizadora de uma conferência europeia de geografia das sexualidades, e tem sido realizada há dois em dois anos em vários países, o próximo vai ser em Cádiz, em 2022, mas existe uma grande quantidade de investigação já em vários países sobre esta questão da geografia das sexualidades, já quase uma área e quase autórmata das geografias, e que estuda exatamente estas relações entre as componentes materiais e simbólicas de espaço e a forma como é produzida as suas relações com as sexualidades. No entanto, eu tenho dedicado mais, como conjunto de investigadoras, a desenvolver uma sub-área, digamos, que é as geografias lésbicas, a necessidade de ter um olhar mais específico, com uma diferente perspectiva, com uma perspectiva de género, digamos, sobre essa própria geografia das sexualidades, sobre essa relação entre espaço e identidades sexuais. E perceber que a especialização da sexualidade é genderizada. Esse espaço e género é uma relação clara, eu acho, para qualquer pessoa que esteja na investigação das áreas das ciências sociais, não é? E percebemos também que o sexismo é uma realidade generalizada, também na academia, em que as questões lésbicas, por exemplo, também caramente recebem a mesma atenção que as questões gays. Existem muitos estudos, muita investigação, em geral, sobre os LGBT em geral, mas quando existem em particular, existem mais sobre as questões ligadas a homens gays, propriamente a mulheres lésbicas ou bissexuais, enfim. E, portanto, estas geografias lésbicas surgem desta necessidade de trazer uma abordagem, questione este pressuposto que a heteronormatividade afeta lésbicas e gays da mesma forma, que esta questão da discriminação afeta igualmente lésbicas e gays, e a própria homonormatividade, que é um conceito que tem vindo a ser falado já há alguns anos, que é exatamente também esta, como se houvesse uma forma certa de ser lésbica ou gay, LGBT, uma forma mais correta, mais aceita, mais normalizada, e que está muito ligada às questões socioeconómicas, de turismo e de consumo. Mas perceber que as questões entre mulheres cis ou trans e homens cis ou trans são diferentes e as questões de género importam. E nós sabemos que, por exemplo, a investigação tem identificado que existe uma maior invisibilidade das lésbicas nos espaços públicos, é uma das constantes no nível das geografias das sexualidades. E eu gostaria também só aqui de esclarecer este conceito de lésbicas, uma palavra que tenho usado agora nesta apresentação, o que eu quero dizer com esta palavra é muita coisa. Estou a falar de mulheres cis ou trans que se envolvem em relacionamentos sexuais e emocionais com outras mulheres. De uma forma clarificando esta tecnologia. E perceber que, por exemplo, a percepção das lésbicas como invisíveis na paisagem urbana, que muita investigação identifica, que está mais relacionada com uma abordagem conceptual dos investigadores e investigadoras do que propriamente com uma realidade. Isto é, se nós tivermos uma abordagem baseada só numa análise da territorialidade, das questões da paisagem física, dos espaços físicos, essa abordagem não nos vai permitir identificar espaços que são significativos na vida dia-a-dia das lésbicas e, portanto, tornam essas facilidades lésbicas imperceptivas a observadores externos. Há muitos estudos sobre os bairros LGBT, sobre o bar, os lugares de consumo e diversão noturna LGBTQ, de turismo, de uma série de questões. E aí é como se escapasse a essa perspectiva, a essa radar, a essa visão, a questão das facilidades lésbicas. E o que nós temos estado a afirmar, e várias investigadoras têm trabalhado nessa área, que para nós podermos identificar os padrões espaciais da sociabilidade lésbica, tem que se incorporar abordagens desterritorializadas, que têm que incluir dimensões intangíveis das práticas sociais, como, por exemplo, a forma de vestir, a linguagem, a música, atos como fazer compras juntas, socializar em grupos, etc. Porque a visibilidade lésbica assume muitas vezes uma formação, uma forma codificada, que é reconhecível só para as pessoas que partilham o mesmo capital cultural. Reafirmando um sentimento que tem-se a resistência à geomia do espaço intersexual. O que é que isto quer dizer? Que é importante que a forma de visibilidade lésbica é mais para que outras como nós, como elas próprias, possam ser visíveis entre elas do próprio ambiente posterior. E já vamos ver um exemplo concreto, uma investigação realizada pela Júlia e Podmor, que nos dá um exemplo claro de como é que isso pode funcionar. Mas perceber que interpretar os espaços públicos urbanos exclusivamente nesta questão do heterossexual ou homossexual não é adequado no caso das lésbicas, que elas passam invisíveis nessa abordagem, nessa visão. Porquê? Porque existem, obviamente, assimetrias de género na sociedade e que também são vividas pelas lésbicas dentro e fora do espaço LGBT. Portanto, lá porque estamos no espaço LGBT aqui, mais friendly, ou a nível até para o movimento associativo, não quer dizer que as assimetrias de género desapareceram, assimetrias de género que existem na sociedade em geral. Portanto, existem importantes interseções de género e o heterossexual tem que ser tido em consideração. Só para concretizar o exemplo desta investigação da Júlia e Podmor feita em Monreal, sobre a Bulovax ou Lorã, que é uma zona de Monreal, e que identificou padrões de interações entre lésbicas que questionam este binário heterossexual ou homossexual. Por exemplo, as mulheres nesses estudos, e há muitos outros estudos já que comprovam e relatam este tipo de realidade noutros contextos, noutros países, que as mulheres se identificavam mais com o espaço do que com os espaços de Monreal identificados como LGBT e Q. Porquê? Porque valorizavam o ambiente multicultural e a própria heterogeneidade desta moda, Bulovax ou Lorã, em detrimento de ser um espaço claramente LGBT. Porque nos espaços claramente LGBT, elas também muitas vezes, as mulheres lésbicas, cis ou trans, se sentem elas próprias também discriminadas. E, portanto, mais do que serem visíveis para o exterior, seria o mais importante ser visíveis umas para as outras. E, portanto, isso é importante percebermos estas características específicas da discriminação de mulheres lésbicas. E também nós sabemos que as próprias políticas de realidade LGBT, que são extremamente importantes, e que existem várias em Portugal e na União Europeia, e, enfim, têm sido feitos vários avanços nesse sentido, mas muitas vezes elas próprias reforçam este binário heterossexual-homossexual, estas caixinhas que contêm uma diversidade enorme, e que não consideram as assimetrias de género, e também elas próprias, as políticas, podem contribuir para a invisibilidade das lésbicas. Não têm em conta de todas essas diferenças de género, mas a própria espacialização das identidades sexuais. E entra aqui uma proposta, enfim, uma abordagem que, para mim, me parece importante, e que eu defendo já há alguns anos, que, para abordar a espacialidade das lésbicas no espaço urbano, para as percebermos, para podermos fazer algo, para podermos melhorar a qualidade de vida das mulheres cis ou trans lésbicas, que se identificam como lésbicas, a proposta de Michel de Sertou, filósofo francês, sobre as dimensões políticas das práticas dia-a-dia, pode ser um bom ponto de partida. Nós sabemos que as práticas dia-a-dia, a nossa vida diária, são simultaneamente o locus de dominação e resistência, isto é, é no nosso dia-a-dia, nas nossas práticas dia-a-dia, que nós sentimos a discriminação, o controle, a opressão, mas também a possibilidade de resistência. Isto em várias áreas da nossa vida e também na área das sexualidades, e entram exatamente nessas práticas que são negociadas estas micro-políticas da vida urbana, da mobilidade, das vários espaços, da interação com os outros. Portanto, é muito importante percebermos que neste contexto, não é só no contexto macro, mas é neste contexto micro, do dia-a-dia, que muitas vezes é possível resistir e fazer a diferença. E exatamente nesta escala de vida dia-a-dia das lésbicas, na forma como utilizam o espaço da cidade, como, de alguma forma, partilham as suas emoções e experiências sensoriais, que reside a maior visibilidade das lésbicas. A gente desenvolve há alguns anos um projeto que se chamava Lash Friendly, que era exatamente a partilha geodeferenciada de locais e de experiências de vida de mulheres lésbicas ao longo, e era na cidade de Lisboa, depois do Porto, em Portugal, e pela partilha dessas experiências poderiam dar sinais a outras mulheres, cis ou trans lésbicas, que se autentificam como lésbicas, de situações mais favoráveis ou menos favoráveis, mais seguras e menos seguras, para poderem navegar melhor neste espaço urbano. Portanto, a partilha, a construção conjunta das nossas experiências de dia-a-dia, que podem fazer a diferença na vida de todas nós. Perceber exatamente que é nesta escala da vida dia-a-dia que reside também este potencial de existência. Estas culturas não são heteronormativas, da sociedade heteronormativa, porque este contexto é heteronormativo em que vivemos, mas também, deste contexto, muitas vezes, homo-normativo dentro dos contextos de algoritmo e friendly, que também tem aqui dimensões que, de alguma forma, excluem ou discriminam as mulheres, cis ou trans. Isto ainda é uma realidade também. E perceber que é exatamente nestas práticas de dia-a-dia que também existe este potencial de mudança para uma sociedade mais justa e inclusiva. Eu não sei se ainda continuo a partilhar a tela. Gostava só agora que já me estão a ver ou... Não, deixámos de ver a sua tela. Ok, ótimo. Pronto, agora já, exatamente. Pronto, estas são algumas das ideias que realmente partilhei convosco e que eu gostaria, de facto, depois que colocassem questões, partilhassem também as vossas experiências, as vossas dúvidas, os vossos conhecimentos para podermos em conjunto perceber melhor também aprofundar um pouco mais esta relação entre géneros, espaço e sexualidades. E pronto, e por mim, agradecer mais uma vez este convite e ficar à espera do debate e das conversas que acho que é sempre a parte mais importante destes momentos de partilhar. Muito obrigada, professora Eduarda, pelas suas palavras e por tudo aquilo que eu acho que nos ensinou bastante e nos deu conhecimento se calhar a algumas que nós não tínhamos. De seguida, passaremos para a apresentação da professora Margarida Queiroz, que é licenciada em Geografia e em Geografia no ramo de formação educacional na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, sendo também Mestre em Geografia. Hoje em dia é professora no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, assim como investigadora no Centro de Estudos Geográficos também da Universidade de Lisboa. A professora vai apresentar a palestra Género, Sexualidade e Mobilidade, Narrativas dos Estudantes através do WebDoc. Seja muito bem-vinda, professora Margarida. Boa tarde, espero que me ouçam. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Daniel e à Márcia o convite que me fizeram para estar aqui convosco hoje. Obrigada, Lara, por me apresentar também e queria cumprimentar também as minhas colegas de painel, a Eduarda e a Caroline e desejar também que para todas as pessoas que estão aqui a ouvir-nos e que estão a deixar comentários no chat, desejar a todos uma boa sessão e que possamos ter no final oportunidade para debater algumas das questões que estão aqui a ser tratadas. Ora bem, o objetivo da minha apresentação e agora vou pedir, estou a pedir que de lá, de lá estejam a passar os slides. Aquilo que eu gostaria é de vos mostrar ou trazer a importância para a geografia e para as ciências afins e dos amigos e amigas do território, trazer a importância de algumas metodologias e neste caso são as metodologias que usam as tecnologias digitais para nós fazermos, digamos, o nosso trabalho de uma forma recuperando técnicas antigas com novas roupagens e de alguma maneira desafiando aquilo que é hoje a sociedade de informação e como a academia não acompanhou em muitos aspectos a sociedade de informação. E para isso utilizei, digamos aqui, um trabalho que foi desenvolvido há um tempo que tem que ver precisamente com estudar os trajetos e a mobilidade e a permanência de estudantes universitários e tentar perceber em meio urbano, tal meio que a professora Eduarda falava há bocadinho entre o normativo, como se sentiam nos seus percursos, nos seus trajetos do cotidiano e, portanto, o nosso objetivo foi precisamente estudar jovens que tinham diferente orientação sexual, diferentes identidades que não se encaixam no padrão. E, portanto, começando, no fundo, esse seria o primeiro ponto da minha intervenção, depois mostrar-vos o que é que é o formato do web documentário para comunicar a ciência e a importância do trabalho que fazemos e a forma como hoje podemos comunicar através das tecnologias digitais e a criação de empatia e de uma relação também de afeto e de emoções através de, digamos, destas metodologias visuais. Mostrar-vos também, gostava de vos mostrar um bocadinho daquilo que é o web documentário que construímos e depois refletir, se houver tempo, sobre as lições aprendidas e alguns paradoxos que se colocam. Ora bem, podemos passar para o slide seguinte e aqui o slide que não é o de síntese, o outro, vem a seguir para nos poderem acompanhar. Há aqui três ou quatro aspectos iniciais que eu gostava de referir que têm a ver com esta ideia de mídia múltipla, de mídia manifold. Nós vivemos um cotidiano onde as imagens nos saturam, ou seja, o cotidiano está saturado de imagens, desde as chamadas telefónicas, serviços de mensagens, ruas navegáveis, fotografias, banners, tweets, jogos, apps, plataformas como o Flickr, Youtube, Pinterest, etc. Tudo isto está não só nos nossos telemóveis, no Brasil, celulares, como em grandes ecrãs em espaço público. Portanto, nós vivemos um mundo, de facto, que é um mundo de mídia manifold. E, muito disto, é mais do que stuff digital. São, são, também, tudo isto nos permite, de alguma forma, produzir materiais, fazer circular materiais e criar audiências. Portanto, nós, em permanência no mundo em que vivemos e onde quer que estejamos, no espaço público ou no espaço privado, recebemos e somos convidadas a responder através até de pacotes de software, que implicam imagens, ícones, e tudo isto satura o nosso cotidiano. Isto para vos dizer que, de alguma forma, as tecnologias digitais são ubíquas nos dias de hoje. Estão em presença constante, contínua, e isto também, de alguma forma, nos devia, enquanto pessoas que trabalhámos com o espaço, com a ciência geográfica em geral, de alguma maneira, deveria acompanhar ou poderia acompanhar esta tendência que é aproveitar a ambiguidade das tecnologias digitais e apresentar, também, de alguma forma, e divulgar o nosso trabalho utilizando estas novas metodologias. Ora bem, passamos então para o slide seguinte, ok, pronto, aí o que vocês veem são dois trabalhos importantes do Richard Rogers e que não tem, no fundo, que nos fala sobre o que é que são os métodos digitais e como é que se faz, e portanto, ele, de alguma maneira, diz que os métodos digitais usam formas segundo as quais a web organiza a sua própria informação, que se examinam com objetos digitais nativos, portanto, criados em meio digital e constamem-se sobre dispositivos digitais. Isto, por um lado, só para termos uma ideia do que é que são os métodos digitais, e, por outro lado, tentamos, de alguma maneira, juntar os métodos digitais e informação gerada a partir deste mundo não tão palpável e pensarmos como é que nós, de alguma forma, utilizando aqui as ideias do Bruno Latour, podemos falar da agência dos objetos e dos dispositivos, porque estes dispositivos que estão permanentemente na nossa vida e que nos inundam de imagens, etc., de alguma forma nos afetam e, portanto, eles têm uma agência sobre nós enquanto pessoas e enquanto grupos sociais e, portanto, tudo isto está para todo lado, trabalhando, mobilizando, mediando e materializando, intensificando as relações sociais e, por isso, é, na minha perspectiva e para este trabalho que vos venho apresentar, é importante entender como é que interagimos com as tecnologias digitais e como as que as usamos e para que fins e vice-versa. e também tentar entender como é que elas nos podem afetar, transformar, fazer refletir, etc. Vamos para o slide seguinte. Basicamente, dizer-vos que a investigação com este tipo de materiais é uma investigação que, de alguma forma, nos deveria levar também a questionar a importância de os usarmos para investigar e entender e entender como é que eles afetam a nossa vida cultural e social e, de alguma forma, também usar estes dispositivos para divulgar conhecimento. E há questões importantes, questões éticas, que se calhar não é o objetivo deste encontro, mas podemos discutir-o, porque, basicamente, o que nós colocamos na neta raramente é inteiramente privado, mas, de qualquer maneira, enquanto pessoas que estão na investigação e usam a academia, temos que pensar naquilo que é o consentimento informado, a anonimização de dados, a utilização de protocolos académicos, que estão, cada vez mais, também, de alguma forma, a conformar tudo aquilo que fazemos para, de alguma maneira, tentarmos acalcular questões éticas quando trabalhamos com as tecnologias e os métodos digitais. portanto, de alguma maneira, isto também nos remete enquanto pessoas que estão a trabalhar em ciência, que é a reflexividade dos métodos digitais, de alguma maneira, as pesquisas digitais e as metodologias que depois utilizamos e como as apresentamos no mundo digital estão situadas, de alguma maneira, refletem o perfil não só das pessoas que fizeram investigação, do seu olhar, da sua perspectiva, do seu contexto e dos utilizadores, e utilizadoras e, portanto, há, de alguma maneira, algum risco que temos que ter consciência quando usamos estas metodologias e estas tecnologias porque, muitas vezes, as pesquisas anteriores podem viciar pesquisas atuais, por exemplo, quando nós utilizamos tags, o mais visto ou o mais preferido ou o mais respondido, os arquivos, os cache que ficam nos nossos computadores para facilitar futuras pesquisas, isso, de alguma maneira, pode influenciar devemos estar atentas a isso e, portanto, há depósitos de informação que ficam associados aos nossos celulares, aos nossos computadores, que nos influenciam a forma como nós vemos, como trabalhamos e, enquanto pessoas que estão em investigação, devemos ter esta consciência e, de alguma forma, devemos assumi-la e não responder isto. passando agora para o slide seguinte, basicamente, refletir um pouco também sobre os problemas, alguns problemas de utilização de obstáculos à utilização destas tecnologias, porque a nossa investigação é geralmente publicada de uma forma tradicional, descrita, em volumes académicos, tradicionais, e a tecnologia digital e a ubiquidade que fomenta, apresenta novos conteúdos que vêm sob diferentes formatos e, raramente, as revistas científicas têm capacidade para alojar este tipo de materiais. E, portanto, do lado da comunidade científica, existe o reconhecimento da importância da comunicação para aumentar a relevância da investigação e até atrair o investimento, cada vez mais os projetos que nós submetemos têm uma componente fortíssima relacionada com a comunicação e a sua entrada nas redes sociais e na sua permanência, etc., mas depois os objetos que nós temos para publicar, divulgar a investigação que fazemos nesse mundo digital são muito mais, são um desafio de alguma maneira. E, portanto, este campo dos mídias digitais é um campo de alguma maneira ainda em experimentação, na comunicação de ciência, mas também de alguma maneira são, digamos, um sintoma daquilo que são os grandes desafios do século XXI, que é a cooperação entre profissionais diferentes áreas científicas. Isto, de alguma maneira, exige esta aproximação de diferentes linguagens, da linguagem da programação, da linguagem das ciências sociais e nem sempre é fácil. e, portanto, por um lado, a comunidade científica deveria aproveitar estas metodologias, estas tecnologias, o mundo editorial não está preparado para isso, por outro lado, o trabalho em equipa, em equipa pluridisciplinar ou transdisciplinar, é também um desafio para nós, quando trabalhamos com este tipo de objetos e de e-mails e de uma maneira. Também podemos pensar que fazer filmes, que hoje todos os dias fazemos filmes, tiramos fotografias, anotamos viagens, fazemos projetos, tudo isto também são, de alguma maneira, formas que nós hoje utilizamos no nosso dia-a-dia e que podemos utilizar para a investigação de desenhos e, de alguma maneira, isto estimula, não é, a exploração do envolvimento, do engajamento corpóreo e sensorial dos ambientes e podemos tentar também explorar porque a nossa vida cada vez mais é uma vida em movimento e os aspectos da mobilidade são, digamos, estão também no nosso cotidiano e como os estudantes e os apresentantes utilizando estas metodologias. E, portanto, explorar de uma forma interativa o conteúdo em documentários interativos, isto é, basicamente, o que é um air doc, parece, de alguma maneira, ser uma inovação na comunicação da ciência geográfica porque, em outras ciências que trabalham com o 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 com estes materiais, é, de facto, um desafio relevante. No slide seguinte, podemos, pronto, depois isto fica para vocês, de qualquer maneira, vocês veem aí o que é que é um air doc, de acordo com o cover em 2011, que nos diz que o air doc é um novo tipo de comunicação que usa formas antigas de comunicação, fotografia, o áudio, o vídeo, etc., mas também oferece novas formas de comunicar e, portanto, de alguma maneira, nós podemos utilizar nesta mobilidade que é o nosso cotidiano, percursos justapostos, argumentos variados, escolhas ativas por parte de quem está a visualizar a investigação que fizemos. Portanto, esta ideia de documentário interativo é muito apolativa, pelo menos para mim é, e o air doc enquanto forma, não é, cria novas oportunidades, utilizadores e utilizadoras que querem explorar diferentes narrativas, estimula visitantes que estão envolvidos com evidências e retirando as próprias interpretações, porque aqui também é muito interessante nós abrirmos caminhos e, portanto, as interpretações poderem ser as mais variáveis e nos afetar de diferentes maneiras e esta articulação, é de vídeos, desenhos, fotografia, mapas, textos, interfaces, serveis, para teorizar e desenhar de alguma forma a investigação e de alguma maneira alterem um desafio a forma como nós apresentamos as nossas narrativas. Por outro lado, eu creio que os web docs nos ajudam também de alguma forma a ativar sentidos, revelam associações, são fontes de inspiração e muitas vezes sobre coisas que estão adormezidas e resolve alguns problemas que a escrita linear por vezes não nos ajuda. Tentando passar um bocadinho mais agora à frente, no slide seguinte, vocês têm aí a ideia dos ambientes imersivos, o ambiente digital, o facto de nós termos narrativas que não são lineares, a escrita é muito complicada só se fôssemos pessoas altamente especializadas em literatura que conseguimos fazer com facilidade uma escrita ou uma narrativa não linear, com estes instrumentos nós conseguimos fazê-lo, utilizando uma interface própria e há diferentes tipos de interface, dar a possibilidade a quem está a experienciar, fazer as suas escolhas, o que quer ver, em que ordem, como, quando e portanto as próprias pessoas que estão ou os utilizadores podem tornar-se coautores, comentar anexavelmente fazer crescer os objetos que nós colocamos online e portanto por um lado de alguma forma esta ideia de interação como é que nós utilizamos as máquinas, as ferramentas etc e os materiais que tradicionalmente utilizamos de uma forma diferente e depois como tudo isso também impacta não só as pessoas que fazem a investigação e que a colocam neste meio como todas as outras que estão a experienciar e portanto há uma riqueza enorme neste tipo de trabalhos que é de alguma maneira permite experiências e emoções muito intensas de alguma forma imersivas com detalhe permite explorar conteúdos enfim o que é que tudo isto também faz connosco e como nos transforma pronto basicamente aqui são as características eu vou passar porque já não sei se estou muito atrasada ou não Daniel depois vão-me avisando se eu já ultrapassei o meu tempo basicamente aqui a ideia do formato a interatividade a multimedialidade e a conectividade são aspectos que nós temos que ter em conta quando estamos a optar por este tipo de metodologias e tecnologias vou passar à frente mais rapidamente de alguma maneira deixarmos esta nota que na ciência geográfica ou na geografia estamos ainda em fase experimental de trabalhar com este tipo de ferramentas estamos sempre a testar os trabalhos nunca estão completos mas raramente uma investigação quando acaba ela está pronta para começar de novo e se calhar se transformar aqui também utilizando estas metodologias e naturalmente também temos que ter consciência de problemas obstáculos conflitos entre a comunicação científica apresentar factos aos pares desta maneira e a comunicação popular portanto há pessoas na nossa ciência geográfica que não aceitam este tipo de comunicação de ciência e portanto ir para mim isto é um desafio ir para além dos grupos convencionais académicos e trabalhar para um público mais vasto e portanto de alguma forma haver alguma pedagogia no meio de tudo isto e por outro lado as revistas científicas que não suportam os webdocs porque por um lado é difícil legitimar os resultados quem vão ser os pares que têm conhecimentos sobre new media e comunicação e geografia e de alguma maneira juntar estas visões não é impossível é possível fazê-lo mas a comunidade científica não está propriamente ainda preparada para isto e por outro lado e para mim um problema maior é como é que como é que nós podemos alojar este tipo de materiais porque quando os queremos alojar normalmente se estão em websites que ninguém vê são difíceis de encontrar não têm mesmo a projeção de que uma revista científica que está online é muito mais complicada portanto também dizer-vos que não é um caminho fácil de traçar quando enverdamos por este tipo de metodologias e depois também dizer-vos e deixar-vos a nota que o webdoc não é um produto inocente porque é construído é situado utilizando determinado tipo de tecnologias e portanto é importante que consigamos reconhecer de forma crítica as suas limitações os seus problemas e de facto considerar os limites da sua circulação porque nesta sociedade de informação aparentemente isto é fácil divulgar mas não é tão fácil como nós pensamos e portanto como é que tudo isto nos posiciona aqui estão alguns exemplos no slide seguinte estão alguns exemplos utilizados eu até vos puse aqui na área da arqueologia são Atacama Stories Becoming Human Matera Chitana Rata Global Guide de WWI Madeleine etc e este Histórias do Zamojol também está feito em português portanto há pessoas na nossa na nascência próxima de nós a trabalhar nesta matéria temos aqui outras experiências já experiências lindíssimas e webdocs lindíssimos que vocês podem explorar eu cujo-vos aqui exemplos no slide que vem a seguir Sacré-Montanha Cali Ciudad Pequeno do Hermé Papua Nova Guiné Five Years Later sobre o Catrina enfim e depois um outro lindíssimo sobre webdocumentary Women in Between Love, Honor and Shame que tem que ver que é com as vítimas mulheres vítimas que lutam pelos seus direitos mas há N produtos lindíssimos não só do ponto de vista visual mas lindíssimos e que nos emocionam pelas histórias muitas vezes tristes e tragédias outras são histórias de esperança e de outras vezes são surpreendentes do ponto de vista de como a narrativa está montada tudo isto nos envolve espero que ainda ter alguns minutinhos só para vos mostrar aquilo que realmente era o meu objetivo que é mostrar-vos aquilo que nós fizemos a experiência que fizemos que é aqui está publicado num texto tradicional exatamente no fórum sociológico um olhar não entrogramativo sobre mobilidade e permanência em espaço urbano isto porquê? porque primeiro nós fizemos o web documentário e depois fomos estimuladas a escrever sobre ele e foi muito difícil dir-vos porquê? porque como eu vos dizia a comunidade científica os paras não reconhecem estas metodologias com facilidade e portanto escrever sobre algo cujo objetivo não foi escrever sobre ele foi muito difícil e ainda tínhamos mais um desafio o grupo que quis fazer principalmente experimentar o webdoc autodesignou-se de coletivo aleve ou seja também queríamos fazer uma experiência de uma escrita colaborativa uma escrita coletiva não queríamos ser a Margarida da Queiroz a Cartiel a Ana queríamos ser um grupo e isto também nos coloca problemas de qualquer maneira conseguimos fazê-lo não conseguimos escrever foi uma experiência aqui está sim isto está online é fácil vocês chegarem lá mas aqui a ideia que é o projeto do coletivo aleve foi centrar sobre o cotidiano de pessoas com diferentes identidades expressão de género orientação sexual e estes cotidianos têm lugar em áreas públicas mas também em espaço privado e portanto e são desafiados sobretudo para quem os concebeu e os preparou e portanto estas pessoas que são diferentes e não se encaixam no tal modelo de normatividade são pessoas que têm dificuldades em serem socialmente aceites e por isso nós queríamos explorar isso não foi esse o objetivo com que começámos começámos com os binários de género homem e mulher fomos evoluindo para a comunidade LGBT Q+, etc entrámos no mundo que conhecíamos muito menos do que hoje foi apresentado há pouco pela professora Eduarda de qualquer maneira foi um desafio e fizemos-o com humildade e com autocrítico como vocês poderão ver naturalmente utilizámos técnicas qualitativas da narrativa utilizámos storytelling storytelling story mapping utilizámos galo-long techniques enfim tivemos depois materiais de fotografias mapas registros escritos áudios infográficos feitos pelas próprias pessoas voluntárias que aderiram a este projeto digo já que o projeto não foi financiado foi todo feito de uma forma coletiva quem quisesse trabalhar com esta nesta ideia não tínhamos dinheiro para fazer mas conseguimos conseguimos fazê-lo aqui eu não vos trago o webdoc mas trago as imagens porque com a internet às vezes estas coisas falham e eu não conseguia mostrar nada mas só para vos mostrar o interface ok aqui o que vocês veem não, não um bocadinho antes o slide anterior mobility and permanence fizemos isto em inglês porque queríamos queríamos de alguma maneira o slide seguinte queríamos de alguma maneira que isto fosse exato que isto fosse que tivesse uma linguagem alargada e quando vocês se ligam a isto isto está em movimento tudo isto está em movimento não são imagens estáticas vocês vão vendo estas frases que aparecem e desaparecem são as frases para vos fazer refletir sobre aquilo que estamos a fazer e vocês veem aqui embaixo vem o menu o menu que tem web documentary collective alef theoretical o web documentário o coletivo alef quem somos no fundo os os insights teóricos as as narrativas gráficas as referências e os créditos portanto aqui vocês têm este menu e podem percorrer o web doc através deste menu devem usar fones porque a experiência é para ser imersiva e podem estar o tempo que quiserem de volta de cada uma destas coisas vou passar agora podemos passar ao slide seguinte aí no slide seguinte vocês têm os pontos principais quem who are we quem somos nós o que é que quisemos fazer como fizemos caminhos à frente o que ficou por fazer e autocrítica ok tudo isto que vocês veem está em movimento e tem música tivemos que escolher músicas que não tivessem para dar direitos de autor portanto tivemos que ter todo este cuidado slide seguinte explicamos que somos um coletivo o que é que estamos a fazer portanto vemos aí os contextos de jovens contextos urbanos de jovens estudantes com diferente orientação sexual e identidade de género tivemos muitas discussões sobre como é que devíamos chamar a tudo isto a slide seguinte aí vocês já podem ver quem somos nós como nós nos definimos não é e acho que esta definição de LF Web Documentary foi criado por um conjunto de pessoas uma vez que cada um de nós éramos muitos éramos éramos é difícil introduzir esta frase mas é uma frase muito bonita do Lens adaptada do One Thousand Platos e portanto a ideia era que não fôssemos reconhecidas mas depois como grande parte disto foi feita com jovens estudantes universitários também precisam de fazer currículo depois a nós por ter que dar o nome às pessoas e este é um dos tais problemas paradoxos que nós temos no meio disto tudo como é que fizemos debatemos muito vinha às nossas ações pessoas da área da arquitetura da antropologia da geografia arquitetura engenharia temos muita gente que colaborou mas depois quem fez o produto propriamente foi um conjunto pequenino de pessoas debatemos ideias lemos fazemos muitas leituras etc depois no slide 5 vocês têm a metodologia é uma timeline como é que fizemos as entrevistas gravámos entrevistas portanto aqui a ideia era as pessoas que se voluntariaram para este projeto dávamos uma entrevista sobre o seu processo de auto reconhecimento enquanto pessoa diferente daquilo que é que cabe dentro daqueles petro de heteronormatividade gravámos essas entrevistas com consentimento informado e ambas as partes assinaram depois o que é que fizemos aproveitámos partes das entrevistas traduzimos para inglês e pusemos as nossas vozes sobre as vozes das pessoas porque elas não pudessem ser identificadas mas estas próprias pessoas nos disseram que por elas estavam à vontade podiam ser identificadas nós não quisemos que isso acontecesse e tentámos de todas as formas esconder a sua identidade fizemos depois trajetos e viagens com estas pessoas quando elas nos mostravam o que tinham feito quisemos perceber melhor porque é que evitavam certos passos porque é que utilizavam certas rotas e certos percursos e portanto utilizámos as go along techniques e depois no slide seguinte vocês podem ver fomos apresentar resultados da Évora fomos desafiadas para ir da Évora depois fomos a Istambul também apresentar resultados mais à frente e depois no final já estava o webdoc feito em Washington e foi um sucesso esta apresentação tivemos muitos de pessoas de áreas até da Ciência dos Riscos por exemplo a dizer que isto era espetacular para trabalhar com problemas de alerta etc etc e depois aqui tem como é que se começa o webdoc start que é digamos no final o que é que é para como é que avançam no slide seguinte mostramos como é que fizemos não é portanto a metodologia como a metodologia está aqui tínhamos uma questão ou várias questões de investigação que depois transformaram numa a nossa perspectiva usámos uma perspectiva e portanto assumimos de onde partimos ok no slide seguinte ainda mostramos mais utilizamos métodos qualitativos fizemos uma abordagem informal às pessoas que foram voluntárias fizemos as tais entrevistas em profundidade e depois utilizámos uma uma app chamada epicolect que demos a estas estas pessoas instalaram nos seus celulares esta esta aplicação e com este aplicativo iam colocando ideias nos percursos que iam fazendo fotografias que fizeram quando se sentiam oprimidas porque é que evitavam certos trajetos e essa informação foi toda colocada no aplicativo epicolect 5 que depois nós íamos recolhendo toda esta informação que foi feita através desta forma de recolha e depois fomos esclarecer aspectos mais críticos com as próprias pessoas fazendo os trajetos com elas depois foi todo um processo de pensar como é que vamos fazer o webdoc pronto aqui tem no slide seguinte desculpa no slide seguinte tem o cruzamento que fizemos isto é uma uma matriz que tendia utilizámos aqui uma tipologia dos espaços normativos anti-queer spaces queering spaces e queer spaces utilizado por uns autores que estudaram Nova Iorque e cruzámos com o velhinho Kevin Lynch portanto faz uma abordagem mais física à cidade cruzámos tudo isto e ainda algumas ideias do Bruno Latour porque tínhamos também estudantes de doutoramento que estavam a trabalhar sobre estas matérias e portanto tentámos fazer uma matriz de leitura a partir dos materiais que as nossas pessoas queridas voluntárias trabalhar neste projeto nos deram fizemos a nossa própria interpretação à luz deste cruzamento e desta matriz para tentar mostrar quais são os passos de conforto e desconforto que as pessoas sentem pronto aqui tentando mostrar no slide seguinte as experiências de algumas destas pessoas onde é que elas se sentem confortáveis neutras ou desconfortáveis e porque tudo isto está colocado no webdoc e portanto vocês podem percorrer perceber melhor do ponto de vista científico como é que foi feito que metodologias que leituras fizemos e depois podem também interpretar como entenderem para além das interpretações que nós tentamos aqui tentamos aqui colocar e portanto quais são os espaços de pertença onde há um grande sentido de liberdade e portanto isto é uma experiência de uma das pessoas que participou e portanto o que se pode ver é que à medida que se afasta da escola e da casa e vai para os espaços da universidade para a cidade de Lisboa que é uma experiência de alguém que vive em Almada e vai para Lisboa estudar e depois já mais adulta esta pessoa sente-se realmente feliz e na casa dos avós não é que a casa dos avós seja aberta à sua escolha de orientação mas porque está junto à Ana Teresa porque ali ninguém pergunta nada e em Londres onde o mundo se abriu para esta pessoa e portanto aqui temos esta experiência no slide seguinte portanto depois aí vocês podiam começar a explorar o e-box só para vos mostrar aqui estão as instruções no slide seguinte já estão as instruções como é que como é que se explora o e-box isto portanto é tudo em movimento outro slide seguinte que está em movimento que explica e depois o outro seguinte pronto esta é a chave isto é uma espécie de jogo vocês têm aí espaços que estão fechados as fotografias elas só se abrem quando vocês percorreram o primeiro percurso e portanto o percurso o primeiro percurso é uma sala do Bigote na Universidade de Lisboa e onde tudo começa e portanto vocês a partir desta fotografia clicam e vão abrindo percursos e só abrem os próximos percursos e aquelas fotografias vão se revelando a quem está a fazer a experiência à medida que vão percorrendo os percursos slide seguinte só para verem o ambiente da sala de aulas portanto vocês têm aí isto está tudo em movimento e vocês têm o 1, o 2 e o 3 se clicam em 1 clicam em 2 e clicam em 3 vão tirar as experiências que estas pessoas os estudantes nos revelaram sobre o que é que é o espaço exterior lá fora na cidade o espaço da universidade o tempo e portanto quando vocês clicam aqui vão encontrar e podem ver na imagem a seguir podem ver na imagem a seguir podem ver aqui algumas fotos que estas pessoas fizeram para nós que nós depois colorimos com vermelho verde mais cinza mais neutro portanto a cor aqui também dá uma ideia dos espaços mais queridos e menos queridos para estas pessoas e porquê depois temos em vozes utilizando a inteligência artificial as nossas próprias vozes que fizemos por cima das pessoas que explicam estas diferentes fotografias slide seguinte aqui já vem todos os espaços abertos e foi muito interessante o que encontramos não é? não só o espaço da universidade o bairro onde as pessoas vivem a sua casa o espaço mais interessante de explorar é precisamente o da casa nos casos porque é um espaço onde a pessoa se sente verdadeiramente livre um destes estudantes é um homem trans que está em processo de transformação e que diz que usa o seu espaço da casa para se tornar global e criou um blog e a partir do quarto que explica a outras pessoas que querem ou que têm os mesmos sentimentos de pressão e de contenção então ali o quarto e no blog onde ele se abre e explica a quem quer passar por um processo de transformação física como é que deve fazer e portanto este é o espaço onde esta pessoa se revela verdadeiramente livre é o espaço da casa privada depois a natureza os espaços abertos parques espaços públicos os bares específicos têm dupla interpretação e depois os transportes públicos que nós estávamos a estudar precisamente a mobilidade portanto vocês que se clicarem em cada fotografia vão encontrar coisas diferentes como já veem no slide seguinte tem estas bolinhas estas bolinhas meshes que são para vos incentivar a clicar ou na porta ou naquela casa no slide seguinte pronto e portanto em cada fotografia depois vocês vão encontrar coisas destas desenhos todos pensados e trabalhados e as cores não são também inocentes aqui pronto e aqui basicamente é vamos mostrar-vos algumas das fotografias que utilizamos à medida que vocês vão desbloqueando estas portas e vão entrando dentro dos espaços das fotografias slide seguinte aqui tem o quarto pronto vamos passar rapidamente e aqui tem transcrições do que as pessoas vos vão dizendo o que é o seu processo de transformação quando descobriram que não eram verdadeiramente que não encaixavam no binário homem e mulher cis etc imagens seguintes os bares LGBT portanto vocês quando clicarem vão descobrir coisas que deixaram e aqui tem algumas das imagens que vão descobrir quando clicam naqueles círculos que estão em movimento agora nos transportes públicos também isso e pronto basicamente a área da natureza já estou já estou muito atrasada e vamos andando para a frente pronto no final tem o the end e depois tem aquilo que questões para nós não ficaram fechadas ou que deviam ser exploradas e a nossa própria autocrítica e portanto as nossas reflexões finais críticas e depois o nosso agradecimento e no final vocês veem está o nome das pessoas porque no final esta gente jovem precisa de fazer carreira precisa de ter outputs e ela foi uma forma também de nós ultrapassarmos o problema de como reconhecer a autoria aos trabalhos feitos por esta natureza portanto o nosso webdoc no final a síntese e lições aprendidas vocês podem ver que o nosso webdoc tem cerca de 400 fecheiros anexados quais são as revistas científicas onde isto pode alujar a avaliação por pares ser algo ainda experimental e depois a questão da escrita coletiva no final do powerpoint tem alguma bibliografia que foi usada como referência muito obrigada desculpem ser tão extensa mas agora também podem experienciar o webdoc o site do webdoc está naquele artigo que está online portanto é fácil de perceberem-no melhor e explorarem-no se quiserem através daquela publicação ou então depois também podem pedir muito obrigada mais uma vez e até já muito obrigada professora Margarida de seguida iremos dar início à última palestra com a professora Caroline Marie a professora colaboradora da Universidade Católica do Rio Grande do Sul foi professora substituta do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Penambuco doutorada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro a professora vai apresentar a palestra a residência do medo e das fronteiras impacto das emoções nos processos de mobilidade migrações e reconfiguração de espaços socioculturais seja muito bem-vinda professora Caroline Obrigada Lara Bom, obrigada a professora Márcia e o professor Daniel pelo convite também essas maravilhosas falas a professora Eduarda e principalmente o projeto maravilhoso da professora Margarida eu espero de um certo modo contribuir com o lado que é uma abordagem mais filosófica mas que ao mesmo tempo procura mostrar como que a gente pode identificar ou como que a gente pode entender como circulando de um certo modo pelos espaços sociais Bom, um parênteses que eu acabei não ouvindo no início eu atualmente estou na UFPE na Federal de Pernambuco então enfim eu não sei se isso foi passado porque é importante que é a minha atual localização Bom, eu não vou utilizar o slide vou fazer uma fala espero ser breve para a gente poder ter um tempo para conversa eu parto então de uma discussão que tem algumas escolhas epistêmicas e metodológicas que são muito importantes que estão dentro daquilo que é o campo da epistemologia social feminista que seria essa valorização da posição pessoal da narrativa localizada na experiência e não somente pessoal e particular mas também que inclui outras narrativas que estão sempre envolvidas em diferentes situações as emoções elas são importantes e contam e são recursos epistêmicos para análise teórica e para análise prática também é interessante porque o trabalho da professora Margarida eu vi até a Márcia comentou também um pouquinho no chat mas é bem interessante que a gente consegue perceber também como que a gente pode verificar hoje a partir de uma plataforma como essa como que operam essas emoções então não somente uma análise teórica mas prática também bom as rupturas em relação gênero raça classe e decolonialidade principalmente e aqui falando principalmente a partir desse problema que é muito caro para nós hoje no Brasil e por último uma metodologia que possibilita o encontro a construção de alianças e diferentemente do cálculo racional pautado em uma objetividade em grande parte visual ao contrário essa narrativa feminista decolonial é afetiva e possibilita o fortalecimento de grupos marginalizados que vivem em constante estado de opressão de diferentes tipos e de exclusão enfim como alguns que já foram relatados todos esses preceitos e pontos de partida fazem parte do que eu chamo e que eu venho trabalhando nos últimos anos que se chama epistemologia afetiva feminista que considera as emoções como epistêmicas sociais políticas e econômicas e nesse texto pelo menos enfim nessa apresentação eu estou utilizando bastante também estou muito próxima à teoria da Sarah Mad no livro dela Political Culture of Motion que é bem interessante principalmente nessa ideia de compreender como que as emoções circulam pelos espaços e elas não são somente algo que acontece internamente no sujeito enfim e que não não faz parte ou não pode ser captado enfim ou não pode ser percebido como essa experiência ambiental as emoções modas narrativas de mundo e podem fortalecer ou destruir relações de poder que são constantemente reforçadas nos discursos hegeomônicos sustentados em grande parte por narrativas ditas universais mas que se reduzem as perspectivas muitas vezes de um homem de um certo tipo de homem branco e que enfim que constrói e tem construído pelo menos ao longo da nossa história diversas teorias científicas e filosóficas também por revelarem a motivação e como avaliamos um determinado acontecimento ou ação ou discurso ela já é por si só transformadora então a ideia de que olhar para como essas emoções circulam como que elas funcionam dentro dos discursos das ações dos comportamentos e principalmente como que elas fortalecem preconceitos também é muito importante para a gente poder transformar enfim como a política opera de uma maneira geral então ao invés de invisibilizar ou silenciar as emoções revelam as opressões e violências que estão presentes em certos discursos recortes e análises da nossa história bem como as escolhas políticas das nações então a Sarah Mads nesse livro é bem interessante por isso eu trouxe como exemplo também um exemplo que ela trabalha porque ela vai analisar no caso a sociedade inglesa de uma maneira geral e vai mostrar como que é que esses discursos são construídos é claro que aqui eu estou trazendo dentro de um certo recorte que ela trabalha no livro mas que a gente pode também estender para outros casos então e aí é bem interessante porque esse livro de uma certa forma trata também da questão da xenofobia e do sexismo como eles estão atrelados principalmente e muitas vezes que recaem de grande fortemente em pessoas imigrantes eu tenho trabalhado muito a questão da xenofobia essa ideia do medo como essa fronteira que constrói entre as nações e entre essas diferenças a minha análise ela é uma análise feminista decolonial afetiva bom o exemplo que ela traz no The Cultural Political of Motion de 2004 é o caso da Sunera Tobani que é uma socióloga feminista e ativista canadense que com descendência asiática do sul asiático e que trabalha desenvolve um grande trabalho sobre raça feminismo pós-colonial anti-inferialismo islamofobia e indigeneidade e sobre as guerras do terror então tem uma situação que é uma conferência sobre resistência crítica que foi realizada no Canadá em outubro de 2001 já faz um pouquinho de tempo mas a gente vai ver como está dentro do contexto atual também como ele ainda se repete ela foi acusada de crime de ódio contra os norte-americanos por se manifestar contra a guerra ao terrorismo reunindo uma crítica então feminista e antirracista o discurso de Tobani intervém no discurso em torno da guerra ao terrorismo que havia sido implantado por Bush e outros para atribuir perigo a possíveis terroristas já marcado pela diferença de nós e dos outros então que na verdade é um exemplo aqui geral mas que é importante essa ideia dessa relação entre nós e os outros como que elas estão construídas a partir das emoções bom daí ela vai fazer uma fala sobre a conferência dela que ela fez e ela coloca situando a atual crise política no contexto das relações norte-sul em curso enraizadas no colonialismo e as reivindicações expansivas cada vez mais unilaterais da soberania de soberania pelos Estados Unidos onde quer que decidam que seus interesses estão sendo desafiados o discurso criticou a política externa americana e a construção racializada do presidente Bush da nação americana em sua mobilização para a guerra argumentei que os grupos de mulheres deveriam se apoiar ao apoio do governo canadense à ação militar e pedir que retirasse o apoio à política externa dos Estados Unidos em vez disso defendi a construção da solidariedade com as organizações de mulheres afeganas por articular a posição delineada acima fui imediatamente atacada na mídia pelo primeiro ministro canadense na Câmara dos Comuns pelos líderes de todos os principais partidos da oposição e pelo ministro primeiro ministro da Colúmbia Britânica isso foi seguido por ataques semelhantes de outros políticos editorialistas e colunistas da mídia em todo o país nos dias em que seguiria os relatos iniciais do discurso comecei a receber cartas de ódio telefonei mais de assédio e ameaças de morte desculpa nesse clima a Royal Canadian Mounted Policy optou por tornar público por meio de um anúncio na mídia que eu era objeto de uma investigação de crime de ódio de um anúncio na mídia um delito previsto no código penal aparentemente uma queixa foi feita a eles alegando que meu discurso equivalia a um crime de ódio contra os norte-americanos então esse é um contexto do caso que eu vou tratar o que acontece quando as feministas falam quando as formas de violência contra as formas de violência poder e injustiça que papel as emoções desempenham nos atos de se manifestar e no espetáculo de se manifestar contra tais formas de poder quais dificuldades são encontradas quando mulheres principalmente se posicionam diante das verdades estabelecidas tais verdades são mundos construídos através da autorização de algumas visões sobre os outros desconsiderando que as narrativas são situadas o que se apresenta como problema nessa situação é você está conosco ou está contra nós então sempre essa ideia de ou que lado você está mas o que significa estar com estar com neste contexto discursivo não é apenas apoiar a guerra mas apoiar o mundo que a guerra é identificada como defensora então a gente vê um grande problema então de que modo que você apoia a guerra e como se ela tivesse o que ela está defendendo ali naquele contexto então o mundo é representado em termos de valores de liberdade democracia e até amor no meio dos quais esses valores se tornam as verdades que devemos defender então falar contra a guerra contra o terrorismo como a guerra contra o eixo do mal é atacar as verdades que fazem deste mundo e lhe dão valor de fato questionar a distinção que é naturalizada como dada entre algumas formas de violência que são cometidas por estados legítimos e outras formas de violência que são encenadas por indivíduos redes ou estados ilegítimos de uma forma que é direcionada contra estados legítimos então é trair as próprias fundações desse mundo então se contrapor o que seria legítimo então a guerra como legítimo também essa visão se baseia na repetição de nosso dano para justificar essa distinção tanto moral quanto natural mas o que representam esses ataques a Tobani eles se tornam pessoais e tentam deslegitimar a fala por meio de ataques tais como discursos de ódio delírio loucura ela estar sendo inoportuna é porque é uma imigrante mulher que não é grata a uma nação que a recebeu com amor então o contraste dessa situação de emoções então por lado acusa de discurso de ódio de loucura enfim porque ela está contra aquela nação que a recebeu com amor a tentativa de excluir como discurso legítimo reforçando e tentando destruir o discurso com a alegação de que a fala é apaixonada essa é uma das formas que nós mulheres conhecemos melhor sempre desvalorizar a nossa fala por conta disso o ataque ao discurso se remete ao próprio corpo dela e também é corporificado então trata o que se trata de um corpo de uma mulher imigrante não é por acaso que as mulheres subalternas nesse caso são normalmente postuladas como fracassadas por não cumprir os padrões de verdade em sua emotividade então não cumprir aqueles padrões que são aceitos dentro de uma determinada cultura então a política cultural da emoção está profundamente ligada às histórias de gênero imperialismo e do capitalismo nas quais a violência contra os corpos das mulheres subalternas é garantida e tomada como certa na criação desses mundos as feministas que se pronunciam contra as verdades estabelecidas são frequentemente construídas como emocionais contendo falhas nos próprios padrões de razão e imparcialidade que supostamente formam a base do bom julgamento tal designação de feminismo como hostil e emocional segundo a qual o feminismo se torna uma extensão de emocionalidade já patológica da tal da feminilidade que exercita essa hierarquia entre pensamento e emoção o que podemos notar é a hierarquia dos sujeitos enquanto pensamento e razão são identificados como sujeito masculino e ocidental emoções e corpo são associados à feminilidade e a outra isso é muito comum enfim direcionado bastante a nós brasileiros também em diferentes contextos é claro que muitas vezes também positivo ao contrário disso as verdades desse mundo dependem das emoções de como elas se movem e as unem precisamos contestar essa compreensão da emoção como o impensado assim como precisamos contestar a suposição de que pensamento racional não é emotivo ou que não envolve ser movido por outros então essa ideia de mobilização de movimento é o que pra mim é mais interessante aqui como as emoções elas circulam e esse é o próprio sentido da palavra emoção que é emoveri que seria exatamente esse movimento como então podemos contestar as normas sociais em termos de emoção entendidas como pensamento corporificado essa é uma das pessoas que a Rosaldo traz o feminismo envolve uma resposta emocional ao mundo onde a forma dessa resposta envolve uma reorientação da relação corporal com as normas sociais então é de fato dentro do feminismo de várias perspectivas ou narrativas feministas que a gente começa a também chamar atenção para essas questões qual então o papel das emoções na politização dos sujeitos não é que a raiva pela opressão das mulheres nos torne feministas tal raiva já envolve uma leitura de mundo de uma maneira particular envolve também uma leitura da leitura então identificar-se como feminista depende de tomar essa raiva como base para uma crítica do mundo como tal aí aqui eu cito a Med onde ela fala o conhecimento não pode ser separado do mundo corpóreo do sentimento e da sensação o conhecimento está ligado ao que nos faz soar estremecer tremer todos os sentimentos e sensações que são sentidos crucialmente na superfície do corpo as superfícies da pele que nos tocamos e somos tocados pelo mundo é bem interessante lembrando mais principalmente na parte final o trabalho da professora Margarida ali de que modo que isso aparece nos ambientes nesses espaços como algo frio quente enfim e outras sensações as emoções são os que é o que nos move e como somos movidos envolve interpretações de sensações e sentimentos não apenas no sentido em que interpretamos o que sentimos mas também aquilo que sentimos ser dependente de interpretações passadas não são necessariamente feitas por nós mas que vêm antes de nós então de que modo que esses padrões e esses comportamentos esses preconceitos também vão se reproduzindo e vão permanecendo ao longo do tempo e como também a gente pode modificá-los que é enfim o que mais interessa as emoções portanto podem ser cruciais para nos mostrar porque as transformações são difíceis porque permanecemos investidos naquilo que criticamos mas também como são possíveis e como são possíveis essas transformações como nossos investimentos se movem à medida que nos movemos bom então agora especificamente tratando da ideia da residência do medo das fronteiras de que modo que é que o medo e aí o medo claro que no caso eu comecei com a emoção do ódio mas aqui é o medo que está e que vai mover enfim mesmo também o ódio conjuntamente a raiva enfim uma série de outras emoções então o medo seria essa base o medo dentre nós ou entre eu e os outros essa fantasia desses outros que podem me atacar e eu acabo atacando que enfim que seria esse modelo da guerra qual a dinâmica das emoções como os condicionamentos e preconceitos são construídos a maioria dos pesquisadores da emoção concorda que cada tipo de emoção está associada a um determinado valor ou propriedade avaliativa o medo está relacionado ao perigo a raiva está relacionada à ofensa e assim por diante por exemplo o meu medo de cobras está relacionado ao perigo de cobras aqui só para dar um exemplo simples para compreender minha raiva em relação aos racistas ou aos sexistas está relacionada à ofensiva de seu racismo nossa capacidade de fazer julgamentos avaliativos é baseado nas emoções então a ideia de que as emoções elas são principalmente avaliativas e são cognitivas e as normas sociais e culturais regulam as experiências emocionais expressões e atribuições de estados emocionais a outras pessoas bom, então o que o medo envolve? ele não envolve a defesa de fronteiras já existentes mas o medo faz essas fronteiras ele reforça essas fronteiras estabelecendo objetos dos quais o sujeito ao temer pode se separar é o resultado de um processo coletivo que rompe nas interações reais e imaginárias entre os corpos então, enfim dentro dessas relações que acontece esse processo coletivo onde enfim esses periódicos circulam ou esses signos circulam não reside em determinado objeto ou signo aliás essa falta de residência então não é especificamente em um objeto ou em um signo mas essa esse deslizamento pelos signos e pelos objetos a média ela traz uma noção bem interessante que é entender as emoções como adesivos como stickers que colam a esses signos e a essas fantasias levando em conta o exemplo da professora Eduarda em relação a quais seriam os padrões de comportamento enfim das mulheres lésbicas então isso já é um sticker um adesivo que se cola e isso é construído dentro da própria linguagem cotidiana e não reside positivamente em um sujeito ou figura embora trabalhem para unir esses sujeitos e muitas vezes padroniza também tornando as emoções mais vinculativas exatamente por não residir em mim o medo também são objetos também estão relacionados a objetos que estão evitados ou negados e dos quais o sujeito parece fugir muitas vezes tornando-se objeto de repulsa e até de ódio embora se comportem exatamente ao contrário como um adesivo difícil de arrancar então tem enfim tem essa duplicidade também esses medos abrem histórias do passado que permanecem no presente permitindo que as fantasias sejam revigoradas e continuem a aterrorizar a imaginar que habita as fronteiras culturais em um outro trabalho outro artigo eu falo muito da xenofobia em relação à xenofobia que aconteceu dentro da pandemia que vem que resgata e gruda de um certo modo ao perigo amarelo pelo menos inicialmente no Brasil acontecer não só no Brasil nos Estados Unidos também algumas reportagens sempre pelo fato de ter surgido na China fazer essa referência de uma maneira totalmente preconceitosa e mostrando esse medo enfim dessas outras culturas bom eu vou pular aqui a questão da raiva então em geral as emoções constituem uma dimensão inevitável da política na medida em que se encontram entrelaçadas com nossas crenças e julgamentos nos auxiliando a estabelecer uma conexão entre princípios gerais e juízos particulares fornecendo terreno motivacional para passarmos da crença ação então a partir dessa proposta que eu trago como podemos compreender de que modo as políticas afetivas do medo operam quais são as verdadeiras ameaças temos medo de quem as emoções circulam e se movem entre os corpos e o signo para a MED ela vê não vê as emoções como já comentei como algo privado mas como algo que está circulando por todos os lugares e você pode se conectar ou não no início do livro dela cultural políticas of motion ela traz a ideia de soft touch desse toque suave que teriam presente nas narrativas nacionalistas da Great Britain então é colocado como se isso fosse um atributo nacional mas é um atributo que na verdade mais criam fronteiras do que na verdade possibilita a abertura dessas fronteiras principalmente a imigrantes e a outros tipos de pessoas que buscam asilo enfim e outras condições então aqueles que não são nós ou não somos nós então essa em relação a enfim aqueles que se colocam como sendo propriamente daquele participante daquele grupo nacional dentro de um certo lugar bom eu já vou indo para o final na verdade a metáfora do toque suave sugere que as fronteiras e defesa da nação são como a pele aqui eu estou citando a média eles são macios fracos porosos e facilmente moldados ou mesmo machucados pela proximidade de outras pessoas aqui é uma analogia que ela faz para mostrar também como a questão de pele não é só uma questão tem também essa relação com a ideia de suavidade como algo enfim que tem uma certa porosidade que pode ser moldado a nação suave é muito emocional muito facilmente movida pelas demandas dos outros muito facilmente seduzida a assumir que os pedidos de asilo como testemunhos de injúria são narrativas da verdade então se coloca de um certo modo como aberto como impermeável mas a demanda implícita é por uma nação que seja menos emocional menos aberta menos facilmente movida uma nação que seja dura ou resistente então se coloca até de maneira contrária então não ser suave ser resistente o uso dessas metáforas suavidade e dureza nos mostra como as emoções se tornam atributos coletivos de coletivos construídos como algo que é por meio do sentimento então algo é construído como se algo fosse exatamente a partir de um certo sentimento tais atributos são naturalmente gerados e o corpo nacional suave é um corpo feminilizado que é penetrado invadido e invadido por outros então sempre essa ideia não é para ser suave enfim também essa ideia de algo emocional de algo enfim que pode ser também violado tal como muitas vezes é tratado o corpo da mulher essa relação entre passivo e paixão é que encarrega o sofrimento no qual o medo da passividade está ligado ao medo das emoções da emotividade em que a fraqueza é definida em termos de uma tendência a ser moldada por outros então essa ideia esse medo de se transformar enfim de que o outro o transforme e que ele perca algo filósofos feministas nos mostraram como a subordinização das emoções também funciona para subordinar o feminino e o corpo feminino principalmente as emoções estão associadas às mulheres que são representadas como mais próximas da natureza governadas pelo apetite menos capazes de transcender o corpo por meio do pensamento da vontade do julgamento a relação entre o ser emocional feminino e mais próximo da condição animal e mais primitivo e claro isso também é feito em relação a outros grupos isso deve também então essa hierarquia eu vou pular essa parte então a proposta de Ahmed é de certo modo refletir como esse processo de ser emocional visto como uma característica de alguns corpos e não de outros como as emoções operam para fazer ou formar esses corpos como formas de ação que envolve essas orientações né a dureza né no caso aqui não é ausência da emoção mas é uma orientação emocional diferente em relação aos outros né então de que modo né que enfim esses estados também duro frio quente enfim acessível ou não acessível não devemos procurar emoções em corpos macios né na verdade prestar atenção às emoções pode nos mostrar como todas as ações reações no sentido de que o que fazemos é moldado pelo contato que temos com os outros essa ideia então dessa dessa modulação bom quem tem medo de quem então para negro para as mulheres o medo é sentido como frieza faz o corpo tremer como um resfriado que se move da superfície para as profundezas do corpo como um resfriado que atravessa seus ossos podemos notar aqui que o medo faz alguma coisa que estabelece a distância entre os corpos cuja diferença é lida da superfície como uma leitura que produz a superfície também produz esses tremores o medo envolve relações de proximidade que são cruciais para estabelecer a separação dos corpos entre corpos brancos corpos negros corpos amarelos enfim tal proximidade envolve a repetição de estereótipos ao considerar a relação entre o medo e o alinhamento do espaço corporal e social então em particular podemos notar como o medo encolhe o espaço corporal e como esse encolhimento envolve a restrição da mobilidade corporal no espaço social como foi mostrado também pela professora Margarida por fim o medo tem um papel fundamental na conservação do poder ao considerar como narrativas de crise e funcionam para garantir normas sociais no presente como no caso apresentado a essa referência específica à figura do terrorista internacional então quais corpos temem quais corpos por que todos os corpos tem mais por que alguns corpos tem mais medo do que outros como os sentimentos de vulnerabilidade tomam forma bom então para fechar mesmo em vez de ter um exemplo em vez de ver o medo simplesmente como uma consequência inevitável da vulnerabilidade das mulheres as críticas feministas argumentam que o medo é uma resposta ameaça de violência a própria ameaça é moldada pela autorização de narrativas sobre o que é e o que não é ameaçador e sobre quem são e não são os objetos apropriados de medo como Elizabeth Stanko coloca o acesso das mulheres ao espaço público é restringido pela circulação de narrativas de vulnerabilidade feminina e essas narrativas são chamadas para ação ela sugere que as mulheres devem estar sempre em casa ou existe um lugar ou como foi apresentado também pela professora Eduarda existe um lugar onde você pode circular um lugar seguro portanto as mulheres para ter acesso a respeitabilidade também muitas vezes restringe essa mobilidade e aqui a gente pode pensar também que segurança aqui se torna uma questão de não habitar o espaço público ou mais precisamente não se mover por esse espaço sozinho ou não se mover em certos espaços e principalmente não ter acesso a espaço público onde também opera a ação política tal como o Rona Arendt coloca na condição humana então essa restrição espacial também é uma restrição política de ação política limitar a voz a palavra o discurso desconsiderá-lo como no caso do exemplo dado por ser emocional demais compreende excluir as mulheres da esfera política acadêmicas feministas e queer nos mostraram que as emoções importam para a política as emoções nos mostram como poder molda a própria superfície dos corpos e também dos mundos então de certa forma nós sentimos nosso caminho essa análise de como nós nos sentimos aborda a emoção como uma forma de política cultural ou de criação de mundo a principal crítica em relação ao modelo de estrutura social que negligencia as intensidades emocionais e permite que essas estruturas sejam reivindicadas como formas de ser termino por aqui obrigada Muito obrigada pela sua apresentação professora Caroline agora passaremos à parte das perguntas e comentários que foram feitos ao longo das palestras no nosso chat começaremos com perguntas relativas à apresentação da professora Eduarda o professor o professor Rafael Lima pergunta a professora Eduarda em sua concepção a maneira como a religião cristã se apropria do espaço pode ser um dos fatores para esta invisibilidade sexual Muito obrigada e também quero agradecer aos meus colegas de painel que realmente as apresentações foram muito enriquecedoras e as vossas leituras sobre essas realidades e essas questões acrescentam alimentam também as minhas coleções e já conhecia o trabalho da Margarida também e realmente é um desafio que o Divo é agarrar essa metodologia porque acho que é extremamente potente e romper também aqui os normativos da academia as limites da academia bom sem dúvida um caminho a percorrer não faz sentido uma época digital como esta estamos aqui agarrados ao texto escrito mas enfim isso será outro tipo de conversas e discussões gostaria depois de falar mais também aqui a nossa colega do Brasil realmente gostei muito das suas reflexões foram muito importantes e as suas emoções e como elas influenciam a nossa vida dia a dia e isso tudo liga muito bem também com o que eu tenho pensado e refletido e aprendi muito muito obrigada pelas reflexões em relação a esta questão é assim obviamente todas as ordenações normativas do espaço e nós sabemos que as questões religiosas e não só da religião cristã mas as religiões no mundo são altamente formativas e altamente limitadoras e mais definidoras de comportamentos e do que é que é permitido e não permitido na vida das pessoas na vida do dia a dia até no pensamento das pessoas e das suas emoções isso é uma característica das religiões em geral e obviamente no nosso caso porque temos mais influência que é do Brasil da religião cristã é dominante e aí claramente tem havido uma atitude existe uma atitude existe uma perspetiva muito limitadora das pessoas das sexualidades não normativas e até nas normativas também são limitadores enfim da expressão das pessoas e obviamente que isso tem tido uma influência negativa ao nível dos direitos das pessoas LGBT e Q sem dúvida no entanto é interessante verificar que também eu quero que no Brasil nós temos uma realidade do que eu conheço mas não conheço mais das religiões evangélicas e que às vezes ainda parecerem um pouco mais normativas e limitadoras das liberdades individuais que a religião católica já está assim um bocado diluída na vida do dia-a-dia das pessoas eu não sei em Portugal que as pessoas dizem isso católico mas eu quero dizer isso de uma forma não afeta o seu dia-a-dia nem se vamos perguntar o que é que realmente sentem e pensam quase não está lá mas quando a religião está mais presente no dia-a-dia das pessoas é uma prática mais real aí claramente há uma grande limitação e para além disso dessa presença na vida das pessoas há a questão da presença nos poderes e isso é um problema é um problema já foi um problema muito grande na Europa enfim agora um pouco mais com a separação de poderes enfim mais afirmada mas nós vemos em alguns países e o Brasil é um dos exemplos em que a proximidade dos poderes às religião traz questões complexas complicadas e extremamente perigosas para a liberdade das pessoas portanto claramente sim não é só como é que se apropria do espaço é como é que se apropria de uma visão do mundo e que essa tem que ser a visão certa e toda a gente tem que a seguir portanto sem dúvida que é um dos fatores para a invisibilidade das não normatividades a nível das sexualidades sem dúvida Obrigada passando ao próximo temos aqui temos um comentário da Marcia Alves que nos diz no campo emocional penso que esse preconceito faz com que haja uma certa partilha de experiências emocionais que afeta corpos movimentos deslocamentos e interações às experiências em comum Sim sem dúvida que esta a questão quando falamos em emoções estamos a falar de uma coisa muito global de todos nós do pensamento do corpo do sentimento das emoções mais mais viscerais quase que nós temos e obviamente que eu acho que um dos aspectos fundamentais e que realmente foi aqui também já levantado neste debate é a questão como nós somos ou não capazes de partilhar as nossas emoções e pô-las em comum e comunicá-las com os outros isso é extremamente importante e da forma como isso também nos pode ajudar a nós próprios e nós próprios a lidarmos com a nossa próprias emoções e esta questão do preconceito realmente limita esta partilha do nosso estado emocional das nossas vivências emocionais um contexto de discriminação social limita nas pequenas ações do nosso dia-a-dia as nossas vivências e isso é altamente castrador das nossas personalidades da nossa identidade da nossa forma de estar no mundo prejudica cada pessoa individualmente e prejudica a sociedade no seu todo porque limita a expressão realmente da diversidade e da possibilidade de qualidade de vida de todos e todas nós sem dúvida Muito obrigada a Sofia Valques fez uma questão mas eu acho pertinente ela fez uma questão e depois fez um parênteses acho pertinente mostrar primeiro o parênteses que nos diz lembrando que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTQ mais no mundo e passando à sua questão que é professora Eduardo como nós geógrafos podemos repensar as formas de planejar os espaços públicos para que estes sejam efetivamente inclusivos e possíveis de ocupação barra produção espacial pelas pessoas LGBT+. Bem, isso é uma excelente questão isso é uma grande questão acho que a nível primeiro como é que a geografia como é que as ciências como é que a academia como é que a investigação pode contribuir para a melhoria de vida das pessoas na sociedade em geral isso é uma questão importantíssima muitas vezes a academia fica fechada nas suas próprias portas a falar uns para os outros e umas para as outras quer dizer sem grande impacto acho que por exemplo todos os dias utilizados pela professora Marguerita Queiroz já é uma tentativa de chegar mais perto das pessoas ter um impacto real na sociedade que é muito importante mas eu acho que primeiro que tudo a academia primeiro abrir ter um discurso mais transparente mais acessível ter uma comunicação mais aberta à sociedade não ser uma comunicação académica tão fechada depois tornar visíveis as discriminações que é um caminho que já se tem feito e tornar visíveis as invisibilidades as discriminações e o preconceito e o sofrimento que muitas pessoas têm no seu dia a dia eu acho que isso é fundamental que a geografia tenha um papel importantíssimo dando destaque à questão espacial que muitas vezes está ao dizer que muitos cursos das ciências sociais falam sempre uma coisa mas falha aquela componente espacial e a geografia tem um papel importantíssimo e depois eu acho que finalmente e eu gostaria depois também de ouvir a contribuição das minhas colegas que era propor alternativas para que as pessoas possam ter uma maior visibilidade falando nas questões da LGBT e aqui abaixo agora concretamente possa existir uma maior visibilidade destas entidades no espaço público sem que o ONU sem que o peso fique só numa pessoa individual sem que seja uma pessoa individual sozinha a ter que se expor e ter que ter as reações negativas e no Brasil já havendo as pessoas extremamente violentas embora também em Portugal aconteça isso contra essas pessoas que ousam assumir uma não normatividade e eu acho que aí a geografia poderia fornecer formas das pessoas partilharem informação de uma forma mais organizada arranjar estratégias comuns e por exemplo eu trabalhei muito nos mapas colaborativos online em que as pessoas partilhavam essas suas experiências partilhavam essas suas vivências dando força a que as pessoas pudessem apropriar-se do espaço público mas ao mesmo tempo sem se exporem demasiado a uma violência há metodologias que são utilizadas na investigação e que podem ser utilizadas na intervenção esbater esta barreira esta fronteira entre academia e ativismo porque eu acho que sinceramente estar na academia também é estar no ativismo isto é pensar a realidade e intervir nessa realidade é tomar posição e há que assumir e de alguma forma contribuir para a sociedade que nós consideramos que será mais justa inclusiva gostaria também nesta questão de ouvir as minhas colegas eu posso posso dar aqui também uma ajudinha que a Eduarda lançou e eu acho muito interessante e muito importante que é como é que o que é que podemos fazer enquanto academia é esse o caminho que eu tenho estado a fazer procurando aquilo que é hoje uma unipresença nas nossas vidas para devolver à sociedade com as mesmas ferramentas que ela nos dá e que é uma sociedade que tem uma visão do mundo quase universal heteronormativa e portanto tentar utilizar esses mesmos instrumentos para mostrar formas de estar diferentes e os nossos contextos diferenciados e creio que há algo que a geografia pode e deve fazer que também temos lutado bastante em prol disso é que o planeamento urbano planeamento da cidade planeamento do território tem que deixar procurar estas verdades universais estes saberes totalizantes criados pelo Descartes e pelo neopositivismo e começarmos a olhar para o mundo de uma forma multicolor multidiversa multidimensional isto é um enorme desafio porque as ciências depois também se formaram e dividiram em seus a matemática a geografia etc eu não estou contra acho que tem que haver um corpo teórico forte um óculos forte também mas creio que o grande desafio está na interação das várias ciências e vários conhecimentos e com pessoas que não sejam sempre as mesmas a trabalhar nestas áreas eu que ultimamente trabalho na área da mobilidade da acessibilidade dos transportes os transportes estão dominados por toda uma ideologia mas colonizada por engenheiros por sistemas que desenham sistemas de maior eficiência para trazer para trazer e levar para um único percurso quando os trajetos de mulheres ou de pessoas idosas ou de jovens ou de pessoas de cor enfim nas nossas multiplicidades não são essa realidade bionívoca das grandes avenidas e dos grandes boulevares que trazem e levam com rapidez e grandes autostradas ou vias rápidas portanto a nossa existência no cotidiano é place-based e acho que temos que começar a formular políticas e estar no planeamento aí temos um papel muito importante para chamar atenção sobre esta diversidade e a partir do olhar do local e da vivência dos lugares e portanto os lugares como uma forma de expressar essas diversidades através por exemplo do planeamento e aqui a geografia tem um grande papel pelo menos em Portugal a maior parte dos geógrafos está em câmaras municipais em órgãos públicos a trabalhar na área do planeamento todavia ignoram completamente estas dimensões eu para ter vejam na Universidade de Lisboa para termos uma unidade curricular portanto uma cadeira chamada geografia e género no contexto global apareceu há dois anos e é uma opção dada por mim no mestrado portanto não é fácil introduzir-nos currícula a estas outras geografias o próprio Daniel o próprio Daniel Pava um dos organizadores que vai começar a dar uma cadeira associada uma unidade curricular associada a metodologias qualitativas isso é contestado de alguma forma por algumas pessoas da minha escola que tem uma visão muito neopositivista do mundo e é tudo feito através dos grandes números de grandes estatísticas utilizar portanto outro tipo de ferramentas não estou contra elas mas elas não podem ser exmónicas porque há outras formas de fazer geografia de olhar o mundo e de torná-lo mais inclusivo mais diverso e portanto eu diria que a academia e o activism como diz a Eduarda são extremamente importantes e nem sempre é fácil não pensem que este caminho é fácil porque às vezes perguntam quantos artigos tens? quantos artigos publicados tens em revistas internacionais? qual é o fator de impacto? quantas pessoas é que já leram o teu artigo? portanto e quando nós por exemplo quando estamos a trabalhar nestas áreas somos uma minoria de alguma forma também e isto tem que acabar isto tem que ser tratado de forma igual na academia na vida cotidiana agora claro existem muitos movimentos contra porque as pessoas têm medo do que desconhecem eu acho que é um imenso medo de quebrar o status quo e portanto o medo que falava também a colega há pouco também se manifesta por esta coisa que agora dirige-se a nós como sendo como é que é as ideologias de género não é? agora é como somos as defensoras das ideologias de género isto é terrível de qualquer maneira eu que só vos queria dizer que também na minha perspectiva não nos devemos fechar apenas na geografia há imensos contributos de outras ciências neste caso por exemplo do trabalho que eu fiz teve imensos contributos de outras ciências e isso foi muito importante para nós e mais eu senti falta na altura ainda hoje sinto de colaborar mais perto com a medicina com a neurociência porque eu acho que para estudar as emoções e para falarmos sobre elas devemos saber um bocadinho mais que vem desse contributo científico eu não sei não sei se já foi a sessão com o Paulo Morgado o Paulo Morgado não sei se é agora se é no outro dia vai fazer uma ação sobre as geografias emocionais que é um dos projetos que ele tem agora onde onde se trabalha com imensa gente da neurociência e eu acho que esse é um aspecto também importante portanto que esta área da geografia se expanda e que tenha o seu lugar merecido na academia no ativismo e naquilo que é na profissão fora da academia que eu acho que é fundamental é aí que nós podemos também nos fazer ouvir pronto porque também na academia às vezes sofremos um pouco porque acham que nós estamos desligados do mundo real portanto só falamos teorias e coisas assim etéreas não palpáveis e que o mundo real não é assim o que não é verdade e portanto temos que fazer aqui um trabalho há aqui um trabalho a fazer e um trabalho importante também na área das metodologias para estudar estas outras perspectivas não hegemónicas e as afirmar e as afirmar bom para já calma então dando seguimento se calhar às perguntas eu neste momento não encontrei mais nenhuma pergunta nem questões para a professora Eduarda portanto seguiríamos para a professora Margarida para a professora Margarida temos um comentário da Marcia Alves que nos diz professora Margarida nos entregando uma proposta metodológica para pensar as emoções na prática esse é o grande desafio e provocação para as geografias emocionais como materializamos as emoções sim não é propriamente uma pergunta é um statement com a qual eu concordo com a Marcia e acho que nós durante muito tempo já agora permitam-me acrescentar nós durante muito tempo andámos muito preocupados sobre o que é que as imagens nos fazem e os objetos não é? o que é que elas parecem isto é o que eu quero dizer o que é que as imagens parecem o que é que representam e agora o desafio está é como é que elas mexem connosco o que é que elas fazem o que é que elas fazem connosco como nos transformam um trabalho que eu tenho feito graças a colegas da da Presidente Pudente da Unesp de Presidente Pudente que infelizmente foi interrompido por causa da pandemia é um trabalho feito com coletivos de catadores de lixo de resíduos reciclados foi e uma das digamos um dos aspectos importantes que eu tenho estudado junto a estas comunidades é precisamente como é que pessoas que foram destituídas de toda a materialidade da vida porque sei lá desde mulheres que foram trocadas por mobílias para casarem com A, B e C que viveram que depois foram deixadas com 19 anos 20 e poucos têm 3 filhos que foram deixadas na miséria cujo horizonte de vida foi trabalhar para os lixões que depois se organizaram em coletivos e começaram a trabalhar hoje estão em cooperativas e são negociadoras pessoas empoderadas com discurso ambiental profundo e digamos a relação que estas pessoas têm e começaram a estabelecer com as materialidades com os objetos com as tecnologias como isso as transformou e as empoderou e portanto eu acho que também há aqui no trabalhar das emoções não é apenas o que é que as coisas que nos rodeiam parecem mas o que é que elas fazem connosco como é que elas têm o seu potencial para nos transformar e portanto eu sei que as imagens não são inocentes não é? elas são construídas através de várias práticas e de saberes mas elas de alguma forma nos transformam não somos só nós que transformamos objetos e outros animais não humanos e trabalhamos com outras espécies mas como é que tudo isso nos transforma a nós eu acho que isto também é uma é uma é uma é uma ideia boa para se trabalhar e no nosso caso da nossa mesa não é? pessoas que têm diferente orientação ou expressão que não se identificam com aquilo que é a norma ou o estereótipo ou o preconceito como dizia a Márcia não é? como é que os objetos que as rodeiam as materialidades que as rodeiam os outros seres que estão à volta transformam tudo o que nos é colocado e como é que nós em geografia podemos usar isso para tornar a vida das pessoas melhor melhor mais querida mais inclusiva eu estou-me a lembrar de alguns destes jovens com que trabalhei e neste caso uma das críticas que nós fizemos ao nosso próprio webdoc é que nós trabalhamos com jovens muito semelhantes são todos brancos todos jovens portanto não há aqui aquela está bem tem uma característica são suburbanos de alguma forma mas são muito semelhantes entre si agora o de grande desafio está a fazer coisas e trabalhar objetos e a cidade e o espaço que nos rodeia com toda esta diversidade que seja que ela existe e que seja inclusiva e isso é um grande desafio e as pessoas têm medo dos desafios e portanto preferem acusá-los arranjar obstáculos para que estas coisas não avancem porque é mais fácil continuar com aquilo que é norma e o preconceito enfim Márcia não sei passo para esse lado do medo para o lado do medo porque eu também me lembro desde miúda de que ainda hoje o faço eu olho para trás nos sítios da cidade onde vou sobretudo à noite se há pouca luz e se calhar evito se calhar poderia sair mais vezes e sentir-me mais livre se a cidade tivesse pensado mais nas minhas fragilidades e como certos objetos são colocados que são muito interessantes para afastar o vento todavia são locais extremamente inseguros e portanto nós mulheres pelo menos nós mulheres no caso nós não falámos creio que não falámos de uma pessoa essencial aqui hoje que é a Josélia Maria Silva que é uma grande geógrafa brasileira falaste Eduarda já não me recordo não, não mas está sempre presente obviamente Josélia Silva é uma referência exato é uma referência eu acho que estão imensos estudantes aqui a assistir eu acho que é incontornável o trabalho dela sobre sexualidade incontornável ela tem trabalhado até com comunidade trans uma das últimas apresentações que ela fez até foi para os meus estudantes é que é o direito às pessoas trans a chegarem a velhas a terem a reforma porque não chegam lá são assassinadas suicidas a experiência de vida é muito curta pelo ódio não é e isto não é portanto se há muito estudante aqui creio que sim eu aconselho lerem o trabalho dessa grande geógrafa brasileira uma rising star ou já é uma star sim, já é uma star da geografia que é até um trabalho notável sobre estas questões da sexualidade e das minorias das minorias bom Márcia o interessante tive aqui a ver o que é que tínhamos mais de perguntas e eu não encontrei há mais uma mas é para todas eu tenho há muitos comentários a dizer a agradecer pelas apresentações a dizer que gostaram imenso e depois temos uma pergunta do Oliveira Neto que é para qualquer uma das professoras que nos diz como as dissemelhanças sexuais e as culturalidades corporais corporiais LGBTQ+, podem agregar para uma nova episteme e ou ideologia nas ciências geográficas qualquer professora sinta-se à vontade e se calhar dava a palavra a Márcia também porque já temos estado aqui se calhar a professora Márcia se quiser e para nós podemos acrescentar mas também para ter uma participação mais equilibrada a professora Márcia não se encontra de momento aqui no nosso não está? Professor Daniel eu creio que não ok estou a vê-la mas se calhar está com problemas de som tudo bem também não estamos a ouvir o Daniel olá professora Carolina sim se calhar podemos passar a palavra à professora Carolina Maring porque a professora Márcia está a ver-nos através do Youtube pois ok obrigada desculpa eu estava tentando ligar o microfone agora está funcionando né? está funcionando sim obrigada tá bom a respeito da da colocação né? do Oliveira Neto na verdade para mim não é especificamente né? mas claro inclusivamente né? enfim todas as diferenças né? elas podem agregar não para uma nova epistemologia né? mas para muitas epistemologias e de um certo modo daí eu não vejo a ideia de uma nova ideologia porque eu acho que ideologia né? seria contraditório porque a ideologia também tem a pressuposição de algo universal né? de enfim de algo que vai tornar todos comuns e a ideia exatamente de uma epistemologia que agregue diferentes narrativas né? de diferentes corpos né? de diferentes ocupações enfim então só para responder parcialmente no caso né? nas ciências geográficas eu não enterei como responder só fazendo algumas observações porque eu acho que assim tem uma eu acho que é importante também a professora Margarida né? trouxe em relação a outros grupos enfim até grupos de homens subalternizados muitas vezes homens brancos né? que é o caso muitas vezes que acontece na Europa né? de uma maneira geral mas no caso do Brasil né? principalmente quando a gente faz o debate feminista ele tem ele não pode não conter essa perspectiva decolonial né? e principalmente de raça porque a nossa condição né? a condição né? de enfim de colonizados enfim de terem né? de ser um país formado também né? por por escravos né? pessoas que foram escravizadas né? a gente não pode né? de maneira alguma né? não chamar atenção né? pra isso agora claro que sem dúvida nenhuma né? que as subalternidades né? elas né? são diversas né? sem dúvida nenhuma agora isso que é muito importante né? também não e passa por um debate teórico também eu entendo que infelizmente né? eu acho que eu não sei pouco no caso né? das universidades portuguesas mas no caso das universidades brasileiras essa falta de interdisciplinariedade né? de um certo modo levou também né? que muitos projetos muitas pesquisas fossem desvalorizadas porque ficaram num âmbito né? o que a gente coloca hoje que é um outro âmbito colonial mas que a gente sabe que é que é patriarcal também né? que é de uma de uma reprodução de saberes de conhecimentos né? que não permitiram que a gente pudesse né? também pensar e fazer projetos mais aplicados mas eu acho que isso é muito positivo né? e vejo como algo muito positivo né? dentro dessa dessa mesa né? que realmente eu acho que de uma maneira geral e aí essa seria a diferença né? do feminismo né? que é exatamente de provocar essas mudanças essas transformações onde teoria e prática né? onde teoria e aplicação elas estão juntas né? onde a gente consegue conciliar enfim e não simplesmente ficar né? no âmbito sódio enfim no isolamento acadêmico né? então enfim só um breve comentário e obrigado gostei muito de participar dessa mesa eu acho que aqui é uma provocação né? que é nesta nesta pergunta ou afirmação do Oliver Aneto eu acho que tudo tudo o que provoca a disrupção da aparente normatividade e normalização da sociedade provoca pensamento obriga-nos a olhar para as coisas eu acho que aí por isso eu acho que de facto as questões disruptoras que realmente vão romper com esta ideia normativa e com os preconceitos que existem como é que as pessoas devem ser como é que as pessoas devem comportar provocam pensamento e são um acréscimo à ciência agora a questão de haver uma nova epistemologia enfim claramente sim novo pensamento nova perspetiva eu concordo perfeitamente com a professora Carolina a questão da ideologia eu já acho que pronto eu aí falo mais em prática científica e epistemologia sim sem dúvida sem dúvida concordo absolutamente já agora para terminar acrescentando eu concordo também convosco que é nós não andamos à procura de verdades universais e totalizantes que estão nas tais ideologias como agora andam a acusar-nos que nós andamos a ideia de ideologias de género etc isso é exatamente aquilo que combatemos estamos a querer combater isso é o conhecimento situado são as epistemologias feministas são as críticas que nós fazemos àquilo que é uma verdade que quase ou verdades quase totalizantes que quase atravessaram o século XX inteiro exatamente em que a figura não é o homem de Vitruvius o homem de Vitruvius é o arquétipo de como o homem é a medida de todas as coisas é lindo eu acho lindo no sentido agora estou a criticar estou a ser irónica e agora aqui e agora aqui apenas esta questão da questão da decolonização vocês dizem decolonial a mim faz-me muito importante porque nós aqui não dizemos assim mas já estamos a habituar como portuguesas que somos eu falo por mim mas também se calhar pela Eduarda lamentamos muito tudo aquilo que os nossos antepassados fizeram mas eu posso vos dizer alguma coisa somos responsáveis por um povo maravilhoso esta que é um povo maravilhoso que atravessa um ciclo na minha opinião muito mal mas é uma maravilha o Brasil nós conseguimos aquilo que os nossos vizinhos espanhóis não conseguiram conseguimos unir uma grande porção de território que é quase um continente é um povo absolutamente um povo notável os sítios eu não conheço o Brasil do turismo dos resorts eu conheço algum Brasil real uma parte muito ínfima do estado de São Paulo do interior porque ando nas lixeiras não é tão é ver a única portuguesa que visita lixeiras no Brasil e conheço uma série delas isto diz daquilo que eu conheço e que os meus colegas de presidente têm trabalhado para nós trabalharmos em conjunto eu acho que esse é o nosso futuro é trabalharmos numa lógica de parceria escrevermos juntas fazermos coisas juntas porque temos que afirmar também o nosso o nosso papel contra de alguma maneira também uma outra hegemonia que é a anglo-saxónica sim sim eu por mim falo e temos que lutar e fazer-nos ouvir porque há muitas geografias muito interessantes vindas de outros conhecimentos enfim e da diversidade que o Brasil por exemplo neste caso o Brasil tem sentimos responsáveis por muita coisa má que vocês têm mas eu também sinto que fomos de alguma forma responsáveis por muita coisa boa que vocês têm também nomeadamente o próprio povo acho o povo maravilhoso a minha avó era brasileira carioca eu só conheci o Brasil já na idade avançada mas amo verdadeiramente o Brasil e o povo brasileiro e por isso ainda bem que são como são hoje e infelizmente na minha opinião estão a passar uma fase muito má o mundo inteiro o mundo inteiro está-se a espalhar não está só aí e por isso o meu coração está sempre convosco e amo mesmo esse país de coração de coração mesmo pronto isto era só fazer um meia e não se preocupa na verdade eu tenho uma contradição porque eu sou brasileira mas sou portuguesa também porque eu sou neta de portuguesa então enfim uma troca eu carrego as duas coisas isto é lindo eu acho que isto é os dois lados os vários lados isso o cruzamento é uma coisa fantástica a natureza é feita disso não sei não sei porque a diversidade é não é enfim até derrubarem o pensamento darwiniano isto ainda é o que se mantém a diversidade enfim não sei se calhar já acedemos o nosso tempo não faço ideia Daniel Márcia ponha-nos um ponto final as professoras têm mais alguma coisa para partilhar connosco ou as professoras eu acho têm muito para partilhar connosco mas agora saúde paz saúde paz então eu acho que podemos dar eu só ia colocar o quanto é importante as alianças sim eu não sei se estão me ouvindo sim sim estamos alianças parcerias tá isso eu tenho colaborado muito também com a professora Joseli com a equipa dela eu só ia colocar a importância das alianças é isso é o mais fundamental e quais diferenças sim e senhora foi um prazer e foi uma grande oportunidade também de ouvir as colegas a professora Carolina e a professora Margarida muito obrigada por esta oportunidade muito obrigada por a vossa presença professores obrigada também a quem está do lado lá a ouvir-nos fiquem bem obrigada 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 às nossas três apresentadoras então aqui por encerrada a nossa sessão não se esqueçam que agora à tarde vamos ter os grupos de trabalho vamos ter cinco grupos de trabalho simultâneos já deixámos aqui no chat o link onde podem aceder portanto muito obrigado professora Eduarda professora Margarida e professora Carolina foram apresentações excelentes sim acho que um debate muito bom obrigado também Lara por estares aqui a moderar esta sessão e ficamos então por aqui venham também as nossas sessões esta tarde obrigado adeus